A bagulha aqui é pique de putaria braba, tá ligado? Sem ter pena de xereca, porra! Ela quebra, tá na minha quebrada, ela quebra, tá no baile de favela, vai! A falecinha má, senta de perna aberta, a falecinha má, senta de perna aberta, a falecinha má, senta de perna aberta. DJ MS é o rei do beat, salta a putaria, porra, é o DJ MS! E aí, DJ C4, colecionador de xereca, é na pepeca, tá? A falecinha má, senta de perna aberta, a falecinha má, senta de perna aberta, a falecinha má, senta de perna aberta. A falecinha má, senta de perna aberta, ela se faz de alerquina, de alerquina não tem nada. Ela se faz de alerquina, de alerquina não tem nada. A falecinha má, vai sentando na minha vara. A falecinha má, vai sentando na minha vara. A falecinha má, vai sentando na minha vara. Ela quebra, tá na minha quebrada, ela quebra, tá no baile de favela, vai! A falecinha má, senta de perna aberta A falecinha má, senta de perna aberta A falecinha má, senta de perna aberta DJMS, é o rei do beat Salta a putaria porra, é o DJMS E aí DJC4, colecionador de xereca É na pepeca, tá? A falecinha má, senta de perna aberta A falecinha má, senta de perna aberta A falecinha má, senta de perna aberta Ela se faz de alerquina, de alerquina não tem nada Ela se faz de alerquina, de alerquina não tem nada A falecinha má, vai seitando na minha vara A falecinha má, vai seitando na minha vara A palhaçinha má tá sentando na minha vara